Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gol ali de fora da área, os 48, quase 49! A gente viu lá a imagem do Jefferson Paulino, está se contorcendo, olha só que boa jogada, Bidu invadiu a área, bateu cruzado! Gol do Guarani! É dele! É de Bidu! Retorna a jogada, trabalha com o Bidu, direto! Gol do Guarani! É dele! É de Bidu! Abertura no Giovani, pelo meio, a chegada é boa, o chute de longe! Gol! Pegou na direita, volta, o Pablo recolhe, Andrigo de novo, tem Davó pedindo, Davó recebeu, chamou Júlio César para a tabela, abriu para o Bidu! Bateu para o gol lá dentro! Gol do Bugri! Do Guarani! Bidu! Arrumou e bateu cruzado, não chegou nela o Ronaldo! Falta marcada ali em favor do Guarani. Cobrança do Índio, jogando com o Tony, daí na esquerda para o Bidu, já olhou para a área, Bidu, bateu cruzado! Gol! Do Guarani! Bidu! Diogo Matheus perdeu, Bruno Sávio, tocou, devolução para ele, chega na área, faz o levantamento! Gol! Ó, o camisa 11, Persson, Bruno Sávio, levantou, e aí chegou o Bidu para completar de cabeça. Apenta o árbitro, Bidu vai para a bola! Gol! O goleiro até foi para o lado certo, olha lá, foi para o seu lado esquerdo. O Bidu pegou forte na bola. O torcedor sentiu no momento, quem sabe o gol, veja o Paulo, deixou para o Bidu, bateu direto, golaço, 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 golaço! Gol! Laço! Quarte, ela sobra com o Giovani Jesus, por baixo! Gol! O do Cruzeiro! Bidu apareceu fechando na segunda trave, a festa celeste no Mineirão! Trava na bola, Bidu, deixa eu passar para Rodolfo, é a bola boa, 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 simbora, simbora, simbora! Rodolfo rola a bola para Bidu na grande área, agora quem sabe o gol, bateu o Cruzeiro, é gol! Gol! É gol! Cruzeiro, 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 Bidu, Bidu, Matheus Bidu, Bidu, Bidu! Legenda por Sônia Ruberti